Posso esticar um pouquinho? Deve. Eu quero honrar a vida da minha irmã. Abaixa o sol. Nesse podcast. Por que eu quero honrar a vida dela? Porque nós escrevemos 30 anos de história. E se hoje eu estou aqui contando, cantando, contando a minha história pro Brasil inteiro, é porque ela foi responsável por construir essa história ao meu lado. Nós duas juntas construímos isso. Aqui. E talvez na Terra, além da minha mãe, não exista ninguém que ame mais ela do que eu na vida. Ninguém. Ninguém. Não sei o que se passa no coração dela. Mas eu vou continuar ele honrando. Ele amando. Onde eu for. Porque você faz parte de tudo isso comigo. E... É embaçado. É forte, né? Enfim. Como eu falei, quando a gente se separou, será sempre meu sol. E aí E aí E aí E aí